Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no meu canal, eu tô sumido, eu tô sumido gente, é porque a criancinha de Deus, minha irmã, quebrou meu celular e o meu pai trabalha. Então eu não tive assim como gravar vídeo pra vocês, porque eu peguei a conta do meu pai, ele passou no meu celular, aí o meu canal chama Douglas Campos de Sul, quando eu arrumar um celular eu vou criar outra conta. É, tá, vocês entenderam, eu acho, né? É, vocês já deram seu like? A meta de likes é 2 mil likes, será que vocês batem? Vocês já se inscreveram no canal? Não? Você ainda não é um jacaré? Eu acabei de falar isso agora, tá gente? Eu inventei esse bicho porque meu nome começa com o J e jacaré também começa com o J. É, hoje eu vou no cinema, eu vou ver Toy Story 4, tá? Eu vi, ah gente, tá gente, foca aí no que eu vou falar aqui agora. Eu vi um youtuber que chama Felipe Louris, vejam Felipe Louris, Camila Louris, Nanda Carol, é muito legal esses coisas aí, tá gente, tá? Vocês entenderam? É muito legal os vídeos deles. Ele, a minha mão tá aparecendo aqui, gente, mas fiquem tranquilos, tá? Não sei lá. Tá. É, ele, o Felipe Louris, ele foi ver Toy Story 4, que no caso é o filme que eu vou ver. Ele conseguiu, ele diz que em todos os lugares já acabou, ele mora em BH. Tá, sei lá, é, Mansão Lobo diz que chama a casa que ele mora. A gente não... Que isso? Uma picada de um mosquito, eu tô achando que era espinha. Tá. É... É... Ele tava com... Ele comprou um pipoca e ganhou a bota do Woody. Só que ela é de plástico, que é um negócio de colocar pipoca. E serviu do pé da Nanda Louris. Eu fiquei indignado com aquilo. Ela enfiou o pé dentro do negócio da pipoca. Que isso? Tá. Gente, esse vídeo vai ter uma continuação. No caso. É porque eu não sou... Se vocês quiserem colocar aí nos comentários como corta vídeo. Gostaria. Igual o Filipe Louros fez. Ele não pode gravar o filme. Ele... Ele fez a... Ele... Ele falou assim. Galera, a hora que acabar o filme a gente volta. Ele falou isso. Eu pisquei o olho e ele já tava falando. De novo? O filme já tinha acabado? Gente! Esse filme tem quantos segundos? Me diz? Me diz? Tá, gente. Tô... E, gente. Eu tô pensando em fazer uma coisa. Fazer a continuação desse vídeo. A hora que o filme acabar, eu volto, gente. Tchau! Vai ter continuação. Fica ligado aí. Tchau! Tchau! Obrigado.